Música Trabalhar o risco ao desenvolvimento infantil, tanto dos pontos de vista biológico, psíquico, como de linguagem, são alguns dos objetivos de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo curso de fonoaudiologia e pelo programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana aqui da UFSM. O projeto surgiu primeiro por uma observação clínica de crianças de 2, 3 anos com comprometimento psíquico e de linguagem e que a gente viu que aos 2, 3 anos já é tarde para poder ter uma reversão de alguns quadros. Então, nos interessamos por uma pesquisa que houve na USP sobre os índices de risco ao desenvolvimento infantil e a gente trouxe essa pesquisa para Santa Maria em 2010. Nós começamos no hospital universitário junto ao setor de triagem neonatal, que é onde os bebês fazem a avaliação auditiva no curso de fonoaudiologia e no programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana. E nesse programa, a gente teve acesso a 182 bebês, 90 de Santa Maria e 92 de fora. E a gente se propôs a seguir esses bebês até um ano e meio e ver através desses indicadores como vinha não só a questão da linguagem, da audição, mas também a relação mãe-bebê. Nós achamos, tivemos alguns resultados dessa pesquisa. Um, que as mães com tendência à depressão e ansiedade no pós-parto têm uma dificuldade maior de interação, que já é conhecida na literatura, mas depois que essas crianças que têm esses índices alterados da relação mãe-bebê no início apresentaram dificuldades na transição alimentar, algumas com um prolongamento muito grande do aleitamento materno e não inserção de outros alimentos, como, por exemplo, alimentos sólidos. E isso cria dificuldades até na estimulação orofacial para a fala. Então, essa pesquisa, a gente conseguiu, com esses em torno de 60 bebês, provar que, na verdade, a relação mãe-bebê é muito importante para o desenvolvimento da linguagem. Quanto antes a gente intervir com os bebês, mais cedo, maior a plasticidade cerebral, maiores as chances de eles não desenvolverem um distúrbio de linguagem e de comunicação. Então, se a gente dá conta de perceber alguns sinais que possam ser de limite biológico cedo e, ao mesmo tempo, as dificuldades ambientais, como na relação mãe-bebê, relação pai-bebê, a gente consegue, com esse complexo que é o biológico, o psíquico e o cognitivo, trabalhar cedo nessa evolução do bebê, porque aí a gente aproveita a plasticidade cerebral. Então, o resultado, numa intervenção que comece antes dos dois anos de idade, é muito maior, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto psíquico, quanto cognitivo, do que se for depois de dois anos de idade. Foram vários estudos de mestrado, de alunos de mestrado, psicólogas, fonoaudiólogas. Então, a gente via esses bebês de quatro em quatro meses, no início, no serviço de triagem neonatal, depois nas suas residências, porque aí eles não se dispunham à vida de novo. A gente acompanhava os bebês e, se a gente via os riscos, a gente ia encaminhando esses bebês para o setor de psicologia, ou mesmo alguns nos dispunham a fazer grupos de mães, de orientação. Infelizmente, como é uma questão mais psicológica, que a gente detectou nas famílias, muitas mães resistiam a vir à terapia. Então, quando os bebês chegaram com um ano, um ano e meio, principalmente agora, que eles estão com dois anos, que eles não estão falando, os bebês de risco, alguns deles, é que as mães aceitaram a intervenção. Do ponto de vista sociodemográfico, a gente viu que as mulheres de renda muito baixa tinham muito mais risco do que os seus bebês, e elas, na sua relação com os bebês, com muito mais risco do que as mulheres com uma população, uma renda um pouquinho melhor. As mulheres com o apoio do esposo, com presença da família, com o apoio familiar do processo da maternidade, também com bem menos risco. Isso tudo estatisticamente significativo. E vimos também que, por incrível que pareça, que a mulher de 20 a 36 anos apresentou mais risco do que as mais jovens e as mais velhas, que foi um resultado novo da pesquisa. Por quê? Porque a gente imagina que, nessa fase, é a fase que a mulher está mais produtiva e que, então, a mulher deve estar enfrentando na modernidade uma dificuldade de lidar com o papel materno e com a vida laboral. Então, esse é um dado novo que o estudo trouxe e que foi bem interessante. E é essa ótica que a gente tem trabalhado com os bebês. A ideia é de que eles podem ter ou um comprometimento ou uma tendência, comprometimento no sentido de uma lesão genética ou uma tendência genética, mas a gente pode, por uma interação bem qualificada, compensar essa tendência genética. E isso vale para distúrbios de linguagem, isso vale para o autismo, que é um transtorno mais global de desenvolvimento, que não é só a linguagem que está comprometida, para deficiência mental, para paralisia cerebral. Então, tem muitas questões orgânicas que são detectadas muito precocemente por um bom pediatra, um bom neurologista. E o que a gente está tentando desenvolver no projeto é uma forma de detectar também precocemente os sinais de comprometimento da linguagem. Em todos os casos, a gente conta com essa equipe interdisciplinar. Ninguém atua sozinho. A gente atua sozinho na sessão, mas atua com um grupo por trás. E na medida em que a gente vê que o bebê e a mãe vão entendendo a possibilidade e a necessidade de entrada de outros terapeutas, esses outros terapeutas entram também.